Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui Eu tô falando baixo porque agora são 4 da manhã, senão minha mãe acorda, o vizinho acorda Então a gente vai fazer um tom um pouco mais baixo, beleza, gente? Caramba, 4 da manhã, gravando vídeo pra vocês Aí eu dormindo, falei, não, vou fazer vídeo no hoje, não Aí eu falei, eu sonhando, sonhando, acordei quase meia hora Falei, não é possível que eu vou ter que gravar vídeo essa hora Aí eu acordei assim, olhei no relógio, 3 e meia despertou, falei, caramba E tô aqui, às 4 da manhã, gravando vídeo pra vocês, meus miseráveis Seguinte, gente, estamos aqui na versão, né? Não, na verdade hoje é segunda-feira, oxe, né? O Sony pediu pra mim uma build da Ember, tá? E eu converso que eu não sou aquele jogador que joga muito de Ember, tá? Então assim, eu andei vendo uma build aqui legalzinha Tô testando, e tô achando ela bem interessante, tem uma pertenção, gente Eu não sou um jogador que joga muito de Ember, tá? Mas eu tô impressionado com o dano dela, tá? Seguinte, essa Ember aqui, eu tô testando ela junto com uma Zal que eu fiz, tá? Vamos ver aqui, ó, gente, ó Vou botar a Zal aqui, gente Seguinte, essa Zal ficou muito boa E que eu vou equipar aqui, ó Seguinte, vamos lá falar de Zal, né? Então, Zal já entendo um pouquinho mais, tá, gente? Ó, pode ver aqui, ó Essa Zal é a 13ª Zal que eu tô criando, tá? O que eu percebi nela? Ó, ela ficou com um ataque bom Tá, 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 bem, gosto de dano Pode falar, ah, Lorde, sai daí Fala pra baixo, Lorde, você tem de manhã Nem de manhã, nem de manhã, nem de madrugada Seguinte, ela não tá muito, muito rápida Então eu coloquei um Besec pra deixar bem forte, tá, gente? Porque assim, ó Olha só o que ela tem de dano aqui, ó Vamos lá Aqui embaixo, ó Aqui, ó Aqui sem mod nenhum, tá, gente? Ó lá Ataque solo, 1500, tá vendo? Um pouco mais de 1500 Dano, 1800, um pouquinho E radial, tá vendo? 1500 Beleza? A conexão é essa daqui, né? E.K.U. E.K.U. Ana 2 Punho Crostra Copiador do Kran Fala baixo Que é 4 da manhã, gente Beleza? Seguinte, vamos lá Eu vou mostrar rapidinho aqui, ó A Amber Tá, vou falar aqui Sobre essa build aqui, ó Tá Ok Eu fiz pra fendas Eu fiz um pouco de sobrevivência Tá E eu vou fazer lá com vocês No vídeo E vou Pessoal o vídeo pra fazer No simulacro, né? Eu não sou um fã de fazer simulacro Mas eu vou fazer no simulacro Pra testar Porque essa aqui realmente Eu não conheço muito bem, né? Como funciona As magias, tá? Então eu vou fazer meio que junto aqui Um teste Mas eu fiz um pouquinho de teste Mas eu acho que o teste Pega mesmo fazendo lá Na supervivência Seguinte Vamos fazer umas magias aí Tá vendo? Fireball Ball, né? Fireball Fireball Fireball, né? Ó, ela Carregue No disparo Pera, pera Vamos ver a passiva dela Cadê? Uma delícia passiva da bichinha Cadê? Cadê? A habilidade Cadê? Aqui passiva dela Ó, passiva Recebe 5% de força Recebe 5% de força De habilidade Para cada inimigo Dentro de 50 metros Hum, envolvido em chamas Entendeu? Então cada inimigo Fica perto dela Né? Hum, aumenta a força Caramba, interessante isso, hein? Na flor da cera lá Você junta um monte de bicho Ó, junta um monte de bicho 5% de força É... A bichinha Não sei se ela ganha Porrada lá, né? Vamos lá Primeiro, ó Aqui tem aqui Carrega um disparo Um projétil Flamejante Que incende inimigos Ao atingi-los É... Custo de mana 25 Dano 1600 É... Um bom dano, né? Ah... Dano em área Ela tem custo de dano em área De... 630 no máximo O raio 3 metros Quase 4 metros Janela de combo 1 segundo Tá bom Vamos lá O 2 Proteja a Ember Com uma armadura Flamejante Que se fortalece Ao longo do tempo Consumindo a energia Quando o sumeridor Está pronto No máximo Conjure novamente Para apagar as chamas Custos... 20, né? Que eu... Tá vendo? Tá custando 20 agora Beleza Dezidade por segundo 5.9 Redução de dano 90% O máximo ali Legal Vamos lá Golpeio o chão Para criar, né? Fire Blast Golpeio o chão Para criar uma onda De plasma Incinerador Que derruba os inimigos E tira a sua armadura Aí, legal Tirar a armadura, né? Custo 30 de mana Dano Quase 20 Raio 40 metros É bastante, hein? Redução de armadura 100% Quase Uh, legal Aqui eu preciso Agora É onde a build Está focado Esse dano aqui Inferno É, pá Inferno de Dante, é? Olha lá Comande Um cometa falejante Para atingir uma área E enfrentar a Ember Enfrente a Ember Incendiando os inimigos Com uma chama Que se propaga Custo Zero Rapaz Custo Zero Né? Quando você joga mana Energia 4 O alvo, né? Gasta 4 de mana Raio da explosão 40 metros Uh, dano inicial Fogo, né? Ele tem impacto de fogo 5200 Caramba Tem um dano bacana, rapaz E dano por segundo Tá, quanto mais o beat Fica parado Vou apanhar lá Vai de 635 para 1400 Duração 10 segundos E, até ali embaixo Exotermic Chance de cair itens Então vamos lá mostrar Porque é em cima disso aqui Que a beat está funcionando, tá gente? Vamos lá aprimorar Pra vocês verem, ó O que que eu fiz, gente? Aqui, né? Pode ver aqui, ó Você tem que estar com 8 formas O que que acontece? Eu tinha uma build Que eu fiz Só que eu tava com 2 polaridades Meio zoada aqui, tá vendo? Eu tive que alterar Essas polaridades Então foram 6 formas, tá gente? Eu já sei nela E mais aqui Uma forma aumbra Quer ver, ó Não dá pra olhar lá Uma forma aumbra, quer ver? Aqui, ó Esse simplesinho aqui, ó É uma forma aumbra, tá? Então basicamente o que eu fiz Tirando essas duas aqui Que eu tive que alterar, né? Eu... Aqui eu coloquei uma forma aumbra Então talvez você não precisa colocar Beleza? Então a gente foi com 1, 2, 3, 4, 5 5 formas Quase que eu ainda vou montar essa build, tá gente? Tá? Então fica aqui Esse espaço aqui, ó Precisa ter uma noção do que eu usei, tá? Beleza? Vou cancelar aqui O que que a gente fez aqui, ó O Guardian, tá? Vai ser... O Ingeist e o Guardian É quase essencial pra essa build Porque assim Essa... Eu testei um pouquinho aqui Essa aura aqui, tá vendo? Ó lá Aplicar efeito de status com armas Aumenta a força da habilidade, certo? Só que é o seguinte Ó o que é isso aqui Interessante, ó Aplicação de inferno Inimigos abertidos sobre o efeito de inferno Tem 15% de chance De fornecer um óbito de energia Aí que vai trocar o Energizer, tá? Essa que seria mais ou menos aqui, ó Opa! Não é essa build Essa aqui é de cima Opa, desculpa Mas ela funciona também Mesma coisa, tá? Tá aqui, ó Tá vendo? Então aqui Mesma coisa Seguindo lá, né? Voltando Guardian e Energizer Então a gente usa Exotermic, né? Que é o Inferno Inferno? Olha lá, tá Inferno Então aqui tá normal Aqui, ó Tá? Inferno com Energizer O que eu fiz aqui? Então eu combei aqui, ó O item Sify com Vitality Tá vendo? Pra aumentar a saúde E a força da habilidade Lembra que a gente tem a passiva dela? 5% de chance De ficar inimigo junto É bastante ali, viu? Tá? Um Flow É muita de mana Ah, o Prime Continuous Tá? Essencial Tá? Lembra, gente Isso aqui é uma build, né? Toda segunda-feira eu trago uma build É build pro cara Que já tá bem avançado no jogo, tá gente? É... Então você pode estar alterando alguma coisa aqui Então assim Não tem como Não é baby build, gente É build normalzinha, tá? Então você dá pra tentar fazer isso aqui lá na Ember E vou tentar fazer depois Mais tarde Um build mais simples pra Ember, tá? Mas minha Ember tá sem buildar Mas acho que dá pra fazer Vamos tentar lá, tá? Vamos ver como vai ficar Aqui, tá vendo? O alcance Então o que a gente tem de alcance aqui, gente? Ó Eu tenho aqui, ó O Transcendente de Fortitude, tá vendo? Ele me dá mais força Mas já alcance mesmo só O Stress, tá vendo? Vamos ver se tem mais algum de alcance Aqui, não tem, ó Tá? Tá com um alcance Até você pode até aumentar um pouquinho Ah, eu coloquei aqui, ó Tá vendo? Eu tinha outras opções aqui também De aumentar a força aqui, tá vendo? Uma hora de força, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa Na hora de força Só que a minha polaridade Só que a minha polaridade Ela não tá legal, tá vendo? Cadê? Vamos ver se eu tenho Aqui, ó Power, tá vendo? Só que eu não tenho como colocar a polaridade Porque eu tô lotado aqui, ó Tá, 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 tá Tanto que eu não consegui nem colocar Cinco pontinhos aqui, ó No Drift, tá vendo? Porque eu tenho até um aqui, ó Mas eu não tenho espaço, tá? Porque aqui foi tudo Só tivesse uma forma umbra Pra colocar aqui Mas eu não gosto de gastar Forma um E principalmente Acho que eu não jogo muito, tá? Mas acho que ficou legalzinho aqui, tá? Entenderam a buildzinha, gente? Então vamos lá ver Agora vamos ver na prática Ah, gente Azalzinho aqui Tá forte Cadê aqui, ó Azal Essa azal aqui Bom Olha como a bichinha tá batendo aqui, ó Eu deixei já Vou deixar de explosão também, né? Porque como é embeira Tudo explosão Eu tô com E o modzinho O RissiR vem baratinho Eu paguei esse river aqui Ontem tinha um cara Vendendo por 60 platina 60 Eu paguei nessa aqui Foi 80 platina, tá? Deixei, ó Ela tá falando um cumbinho legal Porque ela já tem, ó Igneo Com Gelo Então dá uma explosão Tá vendo ali, ó Aí eu aumentei o dano Corpo a corpo E alcance 1.3 Eu deixei bastante alcance, gente Não precisa deixar Mas eu deixei com alcance aqui Pra bater bem, né? Eu quero fazer uma sobrevivência com ela Aí tem um sacrifice aqui, tá vendo? Pra 220 de dano crítico Um pouco de alcance Aumentei o dano aqui, né? Do corpo a corpo Com Prime Pressure Point A gente, Berserk Pra aumentar a velocidade Lembra, ela é lenta, tá? Ela é bem lenta aqui A velocidade do ataque 0.8 Tá? Com mais o Berserk aqui Vai dar um aumento bacaninha Acima de 1 em pouquinho A gente não precisa colocar Berserk Mas abaixo de 0. alguma coisa Já começa a ficar difícil pra jogar, tá? Blood Rush aqui, ó Chance crítica acumulativa pro combo E eu vou deixar o Overload Pode tá mudando pra alguma coisa Depois eu testo com mais calma, tá? Tá Blaster, blaster, blaster Aqui a gente tem o quê? Ah, deixa eu aproveitar o seguinte É o sono Aprimorar Seguinte Aqui, ó Tá vendo? Aplicar efeito de status com armas Aumenta a força e a estabilidade Em 25% Imagina lá Você tem 5 De aumento de dano Da passiva da Amber Por inimigo Mais esse Growing Power Tá vendo? E mais Os danos Rapaz, combaiada falada É muito comum isso aqui Beleza? Vamos lá Eu vou deixar só aqui O Celtrinha Vou deixar com a explosão Tem a explosão também Tá? Aqui tá com esse Rift Gente, lembra É build pra quem tá top ali Entendeu? É os cabra macho Ali em cima Entendeu? Eu vou dar uma pausinha aqui Nela E E aqui eu achei uma bacaninha Rapaz Poucos vezes a gente tá jogando Com essa arma aqui Essa bichinha tá batendo Rapaz Zacarius Eu vou mostrar um pouquinho Dela e da Kari Junto com a Amber Tá aqui Tá aqui Tá aqui Estatus Bonição máxima E mais dano Beleza? Show Vamos lá Fazendo o simulacro Depois a gente faz Valendo Eu confesso que eu queria achar aqui Um atalho pro simulacro Mas eu não lembro Que tem Não lembro Ah, pera, pera Na verdade é aqui Eu gosto de clicar aqui E aqui vai ter o simulacro Não é verdade? Excetos Fortuna Fortuna Diversos Céfloncimares Visite Céfloncimares Não tem um atalho direto Não tem um atalho direto Ou você pode ir na terra Na terra vai ter O relay Mas eu achei legal Hacabar Você saiu Ver aqui O Sony Falou assim Faz uma build Vamos ver como é Ficou a Sony Vamos lá No simulacro Aqui do lado da gente No simulacro Pra quem não sabe É um bolinho Oxi Tá vendo o simulacro aqui? Você pode comprar aqui Tá gente No Céflon Vou mostrar aqui pra gente Tudo e todo mundo tem Tá vendo aqui Ofenendas Ok, tá vendo? Olha Chave de acesso ao simulacro Junto aqui Ixi Tô quase lotado aqui O que eu posso comprar aqui? Rapaz Já tenho Já já Não Por que eu vou comprar aqui? Não tem nada aqui pra comprar Meu Deus Eu tenho que gastar com o que? Sei lá Depois eu vejo Um adaptador aqui 50 mil? Ué Já tenho 6 Vamos comprar isso aqui vai Só pra Gastar um pouquinho ali Senão vai tá Vai tá lotado até o talo ali Vamos lá Sai um pouquinho aqui Vamos lá Você vai aqui do lado aqui Vamos rodar o simulacro 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 gente Assim é pra testar build Testar dano Vamos ver Eu gosto dessa imagem Tem um padrãozinho Tá Mas vamos nessa aqui Você pode testar build Testar dano E ver na prática Já tem um Vem com mana aqui Mana embaixo Munição infinita Você pode fazer isso aqui Já procou energize Vamos lá Vamos pôr os bichinhos aqui Aperta o X no simulacro Vamos pegar Deixa eu limpar aqui Vamos pegar Vamos começar aqui Com corpos Vamos ver aqui Vamos pegar uns bichinhos No corpos Que não são tão fortes Agora já é o level 170 Vamos lá Botá-lo Que eu encontro muito Na sobrevivência Em corpos Vamos pegar aqui Isso aqui As pestes aqui tem bastante Eles estão fraquinhos Mas vamos pegar isso aqui Vamos colocar 20 Confirmar Simular Vamos lá Cadê tus Então lá Bom Lembre o seguinte Tudo bicho que estiver próximo dela Certo Ela amplia o dano O que a gente vai fazer Vou apertar o 3 aqui Lembra Para tirar madura 3 Vamos lá A gente usou o 3 Leve 70 E agora eu vou usar Pode dar um tirinho O Grover E aperta o 4 Vamos ver que vai dar Eu tirei o 3 antes Mas olha como eu sou Rapaz Eu dou um 3 Tirinho Dá para ativar Ativar o Energize Nossa Mas não tomou nada Do bicho Mas ainda é muito fácil Vamos testar o bicho mais forte Olha Olha Vamos testar o bicho mais forte Isso aqui não está dando Mais decível Leve 70 Eita Vamos limpar De novo Isso aqui Matar inimigo Limpar Vamos pegar aqui O copo Ele é bacaninha O copo Tem uns bichinhos O tanque Viu Vamos lá Vamos ver o que eu tenho Habilitado Aqui Não Desculpa Deixa eu pegar O copo Já foi Infestação Hum Infestação também é legal Vamos pegar Isso aqui Anciente Esses bichinhos aqui São bravos Viu Vamos pegar isso aqui Isso aqui é um chato De morrer Vamos lá Vamos colocar 20 Confirmar Leve 170 Simular Vamos lá Tá lá Os bichalhados Olha lá Vou lá apertar o 3 Olha a área dele 3 E não dá dano 3 Vou dar um tirinho Para trocar o Conner Power Conner Power e vamos pegar 4 Vamos ver É já tira quantas de dano ali Tira nada Ah tira um pouquinho Vamos ver Olha o bichinho 3 Vamos ver Ah agora posso tirar mais Vamos ver 3 de novo É aqui já o bicho já Mas dá para fazer ali dano É ó 700 Aí legal Vou apertar o 1 Vou levar um pouquinho Vixe Vixe Com a minha vida Só o bagato da laranja Vou apertar o 2 aqui Ó Vixe Ó Aí já começa Usando o 2 Primeiro eu fico mais resistente Tá vendo Rapaz 4 Eu acho Que se você fazer uma subvenção Muito forte Com a bichinha aqui Hum Ela vai penar ali Vamos lá O 2 Que é para poder deixar Com mais resistência Eu não fiz isso Naquela hora Usei a minha arminha Para trocar Usar o 3 E o 4 Tá Ó Tudo bem Que estamos simulando Mas Na hora do bicho pegar Lá Esse bicho aqui Ela vai ser boa Para fazer umas missões Não tão hard Entendeu Ó Como ajuda Para matar Nossa A celtra fica muito forte A celtra fica forte Aqui Ó Quase no É Atira Quase mil Por segundo Ali Ó E o bom É a celtrinha Viu Talvez Ó Né De longe E tal Beleza E vai Usa o 4 Eu acho que seria bacana Assim Ó Na hora do bicho Tá pegando Para capar Não é É Realmente Assim Ah Agora Vamos testar Com o Acarius Esse é o mesmo Bichinho Vamos lá Vamos ver como funciona Acarius Com os desses bichos Deixa eu colocar De novo Ali Os bichos são Parrudo Simular Vamos lá Toco o 2 apertado Simular de 2 De novo Ó Vamos lá Vou apertar o 3 Aqui Trocar de arma Vamos ver Acarius Nesses bichos Arada Opa É Rapaz Vamos lá 3 Vamos ver É Os bichos Estão pancados Viu Né Olha lá É Rapaz Aqui Acarius Não vai fazer Efeito Não Os bichos São muito Plaster Vamos lá Pegar um pouco Mais de energia Então Estamos fazendo A simulação Mais ou menos Vamos lá Vamos ver Se ele pega Pega 3 Pegou aqui E 4 Matar Mata Viu Jamais Tá vendo Olha lá A bom A cacada Vai procar A cacada Procar mais rápido O cronipower Tá vendo Do que o E bom Que assim O legal é o seguinte Né Ó Caibana Pra caramba Dos bichos Né Vá lá Gente Presta atenção Ó Ó Olha quanta banda Tem no chão Tá vendo Tô usando o doido Pra ficar vivo Aqui Tá vendo É Minha bicharada É brava Aqui 3 E o 4 De novo Não sei O anciente Sabe que é um pouco Mais chato É Legal Vamos lá Agora vamos ver Já vi que o anciente Leva 170 A bichinha Vai penar Pra matar Show Então vamos Sai daqui Ó Vamos colocar agora O Co É Não Tem um Que é orokin Isso Orokin Deixa eu limpar Matar inimigos Limpar O que é mais forte Aqui ó Esse bombarde É forte Eu vou colocar aqui 10 desse Esse bombarde Aqui Esse bicho É maledito Pra morrer E esse aqui ó Heavy Gunner Vou colocar 10 também Isso aqui ó Confirmar Leva 170 Simular Vamos lá Agora dá pra testar Agora o bicho Vai pegar Passar aqui Pegou o de mana Vum, vum, vum Pegou mana Power Vamos lá Vou usar carios Aqui pra dar uma trocadinha Ali Vamos ver Ó Trocou Tá aí não Ele não tira O bichinho Não vai encostar nele Vamos lá O 3 Tira a madura dele Usando aqui Vamos usar o 1 Também E o 4 Vamos ver o que vai dar Aqui ó Faz tanto de efeito Com vocês não 4 4 de novo Agora o que vai ser não É que vai por segundo Vai consumindo Consumindo Rapaz 3 de novo 4 É, vira 1000 né Bom Tão forte assim Mas Agora vamos usar a celta junto Aqui ó Vamos ver É 3 Vamos usar o 1 aqui Vamos usar o 2 aqui pra pegar a resistência Vamos pegar o 3 aqui um pouquinho Mas o bom é o seguinte Ó a mana Vem meu gente Ó A mana E eu fiz tudo juntinho aí Foguinho de vocês 2 e o 4 Não é Agora Quer bater Tá fazendo magia dela É o seguinte Aqui ó Ó Vamos lá ver Que começa Em azal Vamos ver se vai sair matando aqui tudo Hein E aí azal Explosão Cadê os bichos Vai lá Usou 3 Aí uso o 2 apertado Pra fazer magia E azalzinha Tipo Hein 3 Cendente É Vai ser Vamos ver agora Aplicando azal Vamos lá Mostra aí Ele vai ser com azal mesmo Só que eu não sei Ela vai não comentar da porrada Mas imagina Deixa eu levo 100 Vai fuzilar Mas vamos lá De novo Vamos lá Limpar Simular Opa Pera aí Desculpa Inimigos Mata tudo Limpar Simular Vamo lá De novo Oh Também Matei tudo Né Certo ali Beleza Vamo ver Assim ó Com azal Né Usei o 3 lá Na bagaceira Vou tocar com 2 ativo Uso o 4 ali Jogo 1 ali E depois vai batendo Vamo ver o que vai dar Aqui ó No meio da flutaceira ali Vai ser isso aqui ó Tá vendo ó Podendo um azal E batendo Agora você vai aguentar A porrada lá Né Tá vendo ó 3 de novo lá Uso 4 Expandes Já vi que eu vou ficar 1 hora Do lado É Não é Não é aquela bichinha Mega blaster Forte Mas Né Ela vai ter um limite Né Gente Não é Não é Aquela força Mas É Vamo lá testar Vamo testar agora Na Testar valendo Gente Vamo testar valendo Vamo sair daqui do simulacro Sai do simulacro Orbital Vamo lá Agora testar o seguinte Eu vou testar lá Com os bichinhos mais leve Vamo fazer lá em mote Uma sobrevivência Aí a gente meio que finaliza o vídeo lá Beleza Quem joga bastante de M Eu vou dar uma dica aqui Gente Né Eu tô achando Pra esse tipo de level Né Bicho mais Se eu deixar aqui o jogo solo Ela vai Ali ela vai passear Em void Né Vamo deixar aqui Mote Que é o nível mais forte Porque assim Quando eu faço sobrevivência Eu fico lá em arbitragem Uma hora O bicho atinge lá level Cento e Cento e setenta Acho mais ou menos Esse level aqui deles Né Mais ou menos Enquanto eu tô fazendo Um wave frame Tô meio Um tempinho sem gravar Vídeo de sobrevivência Mas vamos testar lá Vamos ver como ela se dá aqui Né Na porrada De verdade Aqui Sabe Aquilo bicho pegando Ali no simulado Vamo lá Vamo lá Bom Eu vou Pelo que eu vi lá O 2 Né O 2 vai deixar ela Mais tanque Né A gente percebeu lá Então eu já uso o 2 Né Aqui Por enquanto Né Olha o meu asal Atropelando Olha o bicho Passa que passa Uma manteiga Né Olha lá Vou botar o 3 aqui Não tem nem Olha Bicho leve Level 4 Ela fuzila Tá vendo Olha lá 3 E vai Vamos ver a mana Se eu conseguir Pegar a mana Né Olha lá 3 4 Cai bastante mana Então por enquanto Vou apertar o 2 aqui Né Pra poder Ficar Ó Olha o 1 1 Nossa Essa bichinha derrete Bichinha desses levels Né Olha lá Passar e matar Ela tá legalzinha Essa buildzinha Vamos ver Ao longo do tempo Né Ó 3 Juntou bastante bicho Végo 4 Aqui ó Ih Cai mana Ó Tá vendo Bastante bloco de mana Isso é interessante Gente ó Vamos lá 3 de novo Já tem um dano Ó Tem um dano legal Nossa Que área grande 4 Será que eu tenho O que eu vou fazer Nessas aulas Eu vou colocar o retorno De vida nela Né Aí a gente tem o que Também ali Tem o Guardian Né Guardian Procando Aperto o 3 aqui Pra dar um Dá um dano em área Ó Vamos ver 4 aqui Tá limpa Tá com a mana Ô Rapaz Legal isso aqui Ó Ó 3 É até quase mana Agora eu vou ficar correndo Vamos lá Vai correndo Só Só usando mana Vamos lá Só usar mana 4 Vamos ver Só com 4 Ativa 4 4 Pô legal Ah tá O 2 Será que os 2 funcionam dessa maneira? Deixa eu só tirar uma dúvida O 2 Habilidades 2 Ahn Protege a Ember Com uma armadura Flumejante Que se fortalece ao longo do tempo Consumindo energia Custo Terminagem por segundo Redução de dano 90% Ah tá Então isso aqui ó Do 2 gente Tá Vamos ver se vai ter redução de dano Não Tá Ah legal Tá vendo 90% Ah então eu deixo o 2 ativo E não tiro Tá vendo Não apanha tanto Apanha né Perto o 3 Incender os bichinhos 4 pra finalizar Fio 3 e tira a madura É legal Deixa o 2 de 2 ativo Porra legal Eu vi o 2 pegando fogo ali Falei Não Ah Aí a Zal A Zal Não A Celta Tipo fuzila Aqui ó Deixa o 2 ativo Eu deixo o 2 ativo Tá gente Vale aí Não jogo tanto De Ember Assim Entendeu Deixa eu deixar o 2 ativo Kinejais Procada Ali Uso 3 É Na porrada Onde é muito bicho Ela não é um bicho bom Pra fazer sobrevivência Durante muito tempo Mas pra brincar Aqui assim ó Bichinha Wendel Sabe o que dá pra fazer? Ah Dá pra fazer uma buildzinha Pra Como ela tem redução de dano Dá pra brincar Aqui gente Dá pra fazer um negócio Interessante Viu Um adaptation Aqui Né Provavelmente deve ter Uma build Pra fazer Esse tipo De Sabe assim Você tá lá fazendo Tipo sobrevivência Mais baixo Né Menos hardcore Mas aqui é muito fácil Ela acerta tipo Fuzila Toda Cadê o bicho Ih sai Tem um raio de ação Galera aí gente Ó Vamos ver se ela Bata o bicho lá Ó Não Legal esse aqui ó Que moveu a Ember Aqui ó A redução de dano Né Vixi Acabou de ver a mana Vamos pegar mais mana Aqui Será que eu só Ah Consome mana 2 Será Vamos ver Acabou Ai Tem esse porém Ela dá Mas ela vai consumindo Um pouco de mana Então deixa eu Ó Já tá penando aqui ó Sem um 2 ali ativo Ufa Cadê Ai gente Acabou foi a mana Deixa eu ver Se eu bato alguma coisa aqui Nada Que mana Ela sem o 2 ativo Só ela por si só Já dá uma Ah Você tá aqui na minha mana Esse antes Gente Agora precisa de mana Agora precisa de mana 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 Então vou colocar Minha zauzinha aqui É Ela não é muito boa Do corpo a corpo assim Porque se você toma um dano Esse danado Né Deixa eu ver aqui ó Mana Tem que cair o mana aqui Não vai cair um pouco hein O bicho nada Não tem que ligar a mana não Vamo lá Será que ela deve ser muito boa? Pra defesa Defesa que ela deve ser legal Porque os bichos Vem os bichos Solta ali Ó Tá vendo ó Seguindo falta de mana Vamo lá Três Aí Vamo lá Mais Ué Vale a pena gente Vocês testarem um pouquinho mais Jogar mais com ela Nossa build Porque é uma build legalzinha Verão Só o 2 Que eu tô meio assim Cismado Que eu tenho que ficar com um bom tempo Com o 2 ativo Porque senão Ela fica a papeleira Não é Não é uma personagem De madura forte não Viu Então vai ter Você tem que ter um pouquinho mais de dedo Pra fazer umas coisas meio alta Aqui com ela Tá Mas dá pra testar Essa build foi legal Tá O que eu posso fazer Eu vou tentar mostrar aqui Outra coisa pra você Aqui ó Tá Pra sobreviver Assim Essa aqui é uma build pra defesa Provavelmente Você vai ver Não Porque assim Os bichos chegam próximo Você usa o 3 Né E aí vai ser legal Pra sobreviver Você não acha que não vai ser tão Tão eficiente Pra acabar morrendo Com facilidade Vamo lá ver Ó Alguém falou sobre Felite pra mim ontem Liga metálica O cara pediu uma dica sobre liga metálica Vou fazer um videozinho Sobre isso aqui Bom Pelo que eu percebi aqui Mais uma defesa Estilo vence Eu uso 3 Uff Entendeu Eu uso 4 Em mote Hum Mote vai ser legal Mote vai ser legal Então tem bastante utilidade Essa build Pra sobrevivência Eu vejo que tem algumas coisas melhores Tá Mas O que eu faria Vamo ver aqui Aprimorar Se fosse fazer sobrevivência Eu iria fazer algumas modificações Tá Eu tinha uma build de santuário Pra sobrevivência Eu tiraria um pouco Esse aqui Só que o complicado É o que eu vou colocar Né Intensify Eu tiraria o Intensify Pra ficar vivo Lá Poder colocar um vigor Né Eu tiraria um pouquinho Meu dano Hum Alcance Tem muito alcance Aqui Bom Vamo testar aqui Gente Eu colocaria um pouco mais Eu colocaria Pra Pra santuário Tiraria o Intensify Santuário é assim Né Eu tenho santuário Pra poder ter uma ideia Porque ela tem Um pouco armadura Tá vendo Um fiber Também Poderia ser bom Talvez isso aqui Ó Esse combo seria legal Quer ver Deixa eu colocar um Pra fazer aqui Só que aqui No caso Eu precisaria colocar Adaptation Aqui Não tem como Adaptation Vamos ver O que eu colocaria Equilíbrio Não Esse aqui não Vamos ver O que eu poderia Colocar pra vocês O flow É preciso do flow Né É Essa aqui seria Uma build legalzinha Gente Ó Pra poder fazer Uma Uma defesa Né Porque é minha armadura Tá vendo Aí sim Tá vendo Já ela Não teria tanta Porrada Beleza Mas essa aqui É a build Tá E depois eu vou testar No santuário Santuário Uma sobrevência Mais Hardcore Uma essa buildzinha Aqui ó Fica legal Beleza gente Então é isso aqui Deixa o seu likezinho Seu joinha É uma build É uma build Pra testar Beleza gente Fica a dica Da Ember Não é um personagem Que eu jogo muito Mas Nossa Estou falando pra caramba Aqui Deixa o seu likezinho De madrugada Falou pessoal Bom vídeo aí Que depois que eu pegar o vídeo Vou tirar o cochilinho Falou pessoal Até mais Valeu Aí Sony Pra você Essa é um Um salve Aí Essa aqui Fica legal Beleza Cinco forminhas Você vai Aí dá pra brincar Falou pessoal Até mais Valeu